Galera, essa polia suja, ela causa um barulho muito forte no motor Como se tivesse tucho descarregado, né? Uma barulheira que não para mais, né? Dando um defeito de motor aí e você acaba ficando doido, né? Oi meu canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos Câmara do canal Real Cadigas Automotivas Então hoje com mais uma super dica para vocês E aí, já inscrito no nosso canal? Não perca tempo, se você não é inscrito ainda Se inscreva no canal aí, aperta as notificações Dá aquele like para nós E fique por dentro das novidades, das notícias E dos tudo que acontece no ramo automotivo Real K é o seu canal goiano de dicas automotivas, né? Que se estua aqui na cidade de Goiânia, capital Para mostrar para vocês aí As melhores dicas do ramo automotivo Beleza? Então galerinha, e aí? Você já ouviu falar em polia variável? Você conhece? Sabe como que funciona? Para que que serve? Para que que colocaram essa tecnologia? Então vamos para o vídeo Que você vai entender isso agora aí Então fechou? Então se bora! Fala aí galerinha, voltando aí Pode ver que eu estou com um bonézinho da Expo Peças Galera, Expo Peças é a nossa feira Que a gente tem aqui no Goiás Na Goiânia capital, né? A sua feira automotivas, né? Então todo ano tem feira automotiva Para a gente buscar conhecimento, né? Que aqui a nossa, que é a Expo Peças Goiás Que esse ano acontece no dia 5, 6 e 7, né? No centro de conversões de Goiânia E é claro, a gente cede por informação A gente vai marcar presença lá também Beleza? Galera, hoje a gente vai falar aqui de Como na abertura do vídeo A gente vai falar aqui de polia variável Ou polia que é controlada, né? Vamos dizer assim Então agora a gente já está aqui com uma desmontada, né? Isso aqui galera Vamos começar pelos principais defeitos disso aqui Primeira coisa galera Tirou para fazer motor, né? Muita gente aí Faz isso, né? Que é fazer a limpeza da polia Galera, essa polia suja Ela causa um barulho muito forte no motor Como se tivesse o chute descarregado, né? Uma barulha que não para mais Dando um defeito de motor aí E você acaba ficando doido, né? E aí outra coisa que acontece galera Em relação a essa mola, né? Essa mola é uma mola de pressão, né? Que em determinada situação Ela faz o seu trabalho de atuação Dentro da polia Bom galera, outro defeito acontece aqui Muito dessa polia Além do Da mola Da sujeira que precisa ser Limpada Tem que ser feita uma manutenção É em relação a essas placas aqui galera A gente já pegou algumas vezes Essa placa aqui Ela tem tipo uma vedação Então se tem vedação Ela não pode ser banhada completamente Em lugares específicos Em relação ao óleo E aí galera Vocês falam para que que funciona? Para que que serve? Para que que colocaram Essa tecnologia nos carros? Por exemplo Essa aqui é a do Siena 5 Evo Né? É 1.4 Galera Essa polia variável Ela foi colocada nos carros Para otimizar Né? O A abertura das ovos De admissão Em exaustão Que que acontece? Ela controla O modo Controla Essa abertura Né? Das ovos de admissão Através da polia E através também Do Do solenoide E da polia variável Né? Controlada aí Por PWM Então galera Você imagina Você numa subida Você necessita De um torque Maior do carro E aí O carro morre Né? E aí não tem como controlar Né? Colocaram essa tecnologia Para resolver esse problema E funciona Galera De uma forma Espetacular Né? A abertura Quando você exige Do carro Potência Ela vai limitar Isso aí Ela vai te dar potência E não vai te dar consumo Né? Então isso é benéfico Claro que é benéfico Né? Então Ela não deixa A válvula de admissão Abrir no tempo errado Então ela vai abrir No tempo necessário Para mandar Quantidade de combustível O suficiente Durante a exaustão Do motor Né? Lembrando galera Isso aqui Tem muitos componentes Aqui dentro Que pode ser Muito bem avaliado Durante a desmontagem Do motor Né? Então se você não ficar ligado Aí Né? Em alguma situação Desmontou o motor Por exemplo Já dê uma verificada Nela Porque é comum Hoje está mais comum Que nunca Muita gente ainda Não conhece Esse processo Como é que funciona Então muitas vezes Você faz um motor E o motor Fica trilando O motor Fica com barulho Descarregado E depois Para Então Certamente Você vai ter um problema Aí Na polia Variadora De fase Beleza? Uma super dica Para vocês aí galera Ficar por dentro Disso que está acontecendo Aí Né? Do Ramo Automotivo Isso aqui é uma dica nova Uma dica válida Né? Então se você gostou Do vídeo aí Peço o likezinho Dá um gostei Né? Compartilhe nas suas redes sociais Porque informação 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 É coisa séria Galera Então Às vezes você está aí Em uma situação Você não sabe Por onde Te guiar Entendeu? E aí você Fica meio perdido Né? Você ainda que não tem informação Né? Informação Informação Mecânica Galera É tudo Porque Hoje tem muito Eletricista Se perdendo Porque não se atualiza Hoje Tem muita gente Eu conheço Muitos Colegas Que está tendo dificuldade Em trocar bateria Por exemplo Você vai trocar uma bateria De um De um Um determinado veículo Que já tem tecnologia Start-Stop Né? Vou fazer um vídeo Sobre Start-Stop Logo Né? Para vocês entenderem Né? Eu estou falando aqui Do conhecimento Porque é uma coisa Não se usa Bateria convencionais Nesses carros Galera Então É É Tecnologia É Tecnologias Diferente Para cada veículo Cada veículo Demanda Uma situação Ação